e aí galera tudo bem hoje vou estar fazendo review dessas miniaturas e para você que ainda não é inscrito no canal é muito simples clique em inscrever-se e estará inscrito no canal clique também no sininho e receba notificações quando tiver vídeos novos no canal e não se esqueça de clicar no like e compartilhar o link com os amigos e aí galera tudo bem hoje vamos fazer o review dessas quatro miniaturas da hot wheels são miniaturas temáticas a gente tem aqui uma moto um aeroplano um tanque de guerra temos aqui um veículo tipo um ônibus mas que é um veículo de parque né de parque de diversão vamos começar por ele esse veículo aqui que é tipo de parque de diversão é o xilmiu hot wheels fan park da coleção fan park que é daquele que tem os carrinhos que os carrinhos de montanha-russa né esse aqui é o número dois de cinco miniaturas e aqui a gente tem um tanque de guerra é raridade encontrar essa miniatura né da hot wheels e é o tac nator hot wheels ride é um tanque de on s coleção é a miniatura número dois de cinco miniaturas ele é todo no tom azul e de metal com os detalhes em plástico e esse daqui é o aeroplano né já conhecido aí a hot wheels sempre lança esse aeroplano nas suas novas coleções né vem sempre relançando mas em cores diferentes né esse aqui ele é um vermelho vermelho escuro com um azul escuro também perolizado tanto vermelho quanto azul é um médio props na coleção hot wheels e dele devils é a figura número 45 figuras e essa outra figura aqui também da mesma coleção dele devils é a miniatura número 3 e 5 miniaturas é uma moto moto de motocross hw 450f muito legal a motinha né apesar dela ter uma escala meio que diferente né dos veículos mas é muito legal também você ter ela na coleção né vou tá abrindo aqui as miniaturas e volto mostrando ela em detalhe aqui pessoal aqui a figura já tá fora da cartela vamos visualizar aí uma lateral né tem os detalhes aí ringtones um adesivo aí na lateral é uma pequena van tipo um pequeno ônibus um veículo desse tipo né um veículo criado pela hot wheels né é que tem quatro canto de escapamento aí cromado na lateral tem uma abertura em cima né e para a ventilação e alguma coisa aí eu acredito que é muito parecido com o motor né a gente vê o motor na lateral aí tem uma parte de cima do motor saindo na abertura em cima no teto a frente do veículo a gente vê aí que é transparente o para-brisa e ele tem e as rodas dianteira menor do que as rodas traseiras né as rodas traseiras são bem maiores o detalhe aí para traseira do veículo tem uma tampa na traseira cromada né como se fosse uma porta e tem aí o para-choque traseiro na cor vermelha a cor do veículo é muito bonita miniatura muito bonita é um verde tipo um verde clarinho tipo verde piscina verde meio puxado para o azulado uma cor desse tipo é muito legal a miniatura e a moto a moto pessoal ela não fica em pé sozinha ela não tem um descanso de repente colocar em pé eu coloquei uma base ali em baixo para manter ela em pé né fica a dica para vocês aí um pedacinho de isopor aí cortado quadradinho botei embaixo e ela fica em pé e os detalhes da moto né a dianteira da moto suspensão dianteira e o aro e os raios na cor vermelho cromado né e ver a lateral motor todo cromado o banco da moto na cor amarela né e o tanque também na cor amarela com os detalhes azul branco e vermelho é muito legal essa moto também e aqui o aeroplano a gente vê aí os detalhes aí das cores né o detalhe aí da hélice a hélice na cor preta ele tem umas rodinhas só na frente na parte de trás não tem rodinha né só uma peça tipo uma rodinha cromada mas que não gira né só um apoio as asas na cor azul escuro perolizado o vermelho da miniatura também é perolizado o vermelho escuro tem um detalhe ali do número 02 o vermelho escuro deve ser é indicando que seria um aeroplano de corrida ou complexa alguma coisa desse tipo né vou botar o aeroplano espero que vocês tenham gostado e vamos para a próxima miniatura aqui a nossa próxima miniatura que é o tanque de guerra como eu tinha falado o tanque Nator tem um adesivo na lateral ali e também tem um um adesivo nos tons de azul referente a camuflagem né nos tons de azul o veículo apesar dele ter o detalhe da esteira do tanque né mas ele tem as rodas dianteira e roda traseira né as rodas dianteiras são menores que a traseira as traseiras são bem maiores e mais largas detalhe na traseira aí do tanque um tanque que é customizado aí pela hot wheels né costuma lançar veículos customizados né ideia própria da hot wheels da Mattel a gente vê ali o escapamento dois escapamentos gigantes na traseira do tanque figura diferente para quem gosta de figuras diferentes temáticas da própria hot wheels da Mattel vai gostar desse tanque bem pessoal review de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado das miniaturas quem gostou dá o like e compartilha com os amigos o link e não esquece de se inscrever no canal para estar recebendo as notificações as notificações de quando chegam os vídeos novos né obrigado pela por ter assistido aí o vídeo e até a próxima valeu é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like e ative o sininho para saber quando tem novos vídeos no canal e até o próximo vídeo e 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma